Memorável! Esquece neném! Que insanidade! Vai dar indo mortal! Venceram a série melhor de sete? Agora façam tudo de novo! E contra um rival ainda mais forte! NBA! Final da Conferência Leste! Heat e Celtics! Dois anos depois, o reencontro! Sexta, nove e meia da noite, ao vivo! Assista NBA pelo ESPN Dois das Bleds!